Minha Mãe é um Doce. Oferecimento, Treloso Júnior, o primeiro biscoito maisena do seu filho. Uni Nassau, o melhor curso de gastronomia EAD do Brasil. Chegamos na nossa última semifinal. Já temos duas duplas classificadas, o Gustavo e a sua mãe, e o Elitânia, que garantiram a vaga e uma disputa super acirrada. E no último sábado, a Eduarda e a sua mãe, Isabelle, também se classificaram em um duelo emocionante. E hoje, de olho na última vaga da grande final, essa disputa promete ser eletrizante. Os nossos competidores estão motivados e muito próximos do prêmio de uma bolsa EAD no curso de gastronomia da Uni Nassau. Então é o seguinte, reúne a família aí na sala, pois está começando mais um dia de Minha Mãe é um Doce. Oi, gente, está no A pelo SBT Paraíba, TV Tambaú. O nosso Minha Mãe é um Doce, haja coração. Eu nem sou aquele locutor que diz isso. Mas, minha gente, é o último programa. O último programa da semifinal. Semana que vem já é a nossa grande final, onde três duplas vão disputar o título de campeão do reality mais doce da Paraíba. E também já é saudade, né? Porque já está se encaminhando para o final. Mas calma, porque muitas emoções ainda vão acontecer no programa de hoje. A receita de hoje. Delícia. Vai um biscoito treloso. Delicioso. Ai, meu Deus, eu vou comprar você daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos relembrar um pouquinho de muita coisa que já aconteceu no nosso programa. Até a próxima. Olha aí. Tchau. Ai, meu Deus, é bom demais relembrar. Mas tem muita coisa para acontecer. A receita de hoje envolve esse biscoito delicioso. Clubinho, sabor leite. Hum, vai ser bom. Estou ansiosa. E eu sei que os nossos jurados também. Mas eu quero lembrar o seguinte, são três duplas nessa etapa de ser final. Duas duplas que estão na final, nós já conhecemos nos programas anteriores. Hoje, competindo, temos mais duas duplas que a gente conhece agora. Gente, a expectativa para o final agora está sendo enorme, né? Nossa. Bem assim, a gente está bem ansiosa. Bastante. Nervosa também. E eu acho que a receita de hoje vai ser um bolo. Eu acho que vai ser um bolo. Ai, eu não sei não, porque a gente não sabe a receita. E a semana passada a gente ficou muito ansiosa. Muito nervosa, né? A Natália ficou bem relaxada. É, agora mami. A gente espera, né? Ficar mais tranquila e desenvolver bem a receita, né? Se Deus quiser, né? Eu espero que agrade os jurados. Eu espero, né? Esperamos, né, Natália? Isso aí. Bom, o que ajudou no programa, eu acho que foi bater a receita, que a gente bateu com a mão, né? Verdade. Sem bater na batedeira. É, ficar bem assim. Ajuda bastante. É, certinha a receita, né? Deu mais ou menos certo, né? Não ficou só cara. E a outra coisa que ajudou bastante, acho que foi a interação. Eu acho que a gente interagiu, né, Thay? Acho que a gente interagiu. A gente fez o nosso melhor. E a gente também vai fazer o nosso melhor nessa semifinal. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu acho que eu estou um poço de ansiedade. Não sei se é ansiedade, se é nervosismo. Eu sei que tá um misto, tá aqui dentro. Mas eu estou muito... Confiante e animada. Quero fazer tudo com mais calma, né? Não ir muito afobante. Porque na outra receita, acho que a gente foi muito... Na emoção, assim, tudo muito rápido. Eu quero ir com mais calma pra dar tudo certo. Como deu na primeira vez. É, eu acho também a coisa que... Da antiga eliminatória que eu mais vou levar pra essa. É que a gente deve ir com mais calma, com mais paciência. Olhar bem o que tem na mesa. O que a gente vai fazer. Não ir tão afobada. E com mais calma. E a minha semana, assim, foi uma semana bem agitada. Eu fiquei muito ansiosa. Ontem de noite eu não tava conseguindo dormir. Minha mãe ficou lá comigo, na minha cama. Mas eu tava sem conseguir dormir. Hoje, quando eu tava vindo pra cá, no carro. Eu fiquei muito ansiosa, muito ansiosa. Mas eu tô super animada. E eu vim aqui pra me divertir. Vou tá na cozinha com a minha mãe. Com a minha amiga. E com também outras pessoas que eu amo. Vão estar do meu lado na outra bancada. Não vão ser as minhas rivais. Mas eu tô muito ansiosa. Tayla e Larissa já estão familiarizadas com a nossa bancada. Com a nossa cozinha. Mas elas não estão familiarizadas com as novas regras. Nós estamos na semifinal. E na semifinal, o bicho pegou. Não tem modo de preparo. É um minuto pra ler o modo de preparo. Depois tem que usar uma das águias. Nossa, mudou tudo. Vamos relembrar as regrinhas do minha mãe. É um doce. É tapa semifinal. As nossas regras para as semifinais seguem com base nas regras gerais do programa. Porém, com mudanças que dificultarão a competição. Nessa nova fase, todos os ingredientes continuam separados. E dispostos na bancada. Porém, os competidores não terão acesso integral ao modo de preparo. Na semifinal, a receita é lida apenas uma vez no início da competição. Para um segundo acesso, será necessário solicitar uma das ajudas disponíveis, utilizando a placa de ajuda. E essas ajudas podem ser acesso à receita, o modo de preparo, ou ajuda dos nossos chefes, a Daiane e o Douglas. Esse recurso só pode ser usado uma vez por cada dupla, durante todo o processo de preparação da receita. Nossos jurados já apostos, Douglas está familiarizado com essa etapa, né? Depois de vários programas. Ainda dá nervoso, Douglas? Não, mas ao mesmo tempo, cada programa novo é um novo desafio, né? E a gente tem uma fase que a gente está observando a evolução das crianças. Aí, a gente tem que aguardar o que é que vem pela frente, né? E torcer para que as pessoas aceitem o resultado e que saia tudo da forma que a gente combina e espera. A gente espera, mas nem sempre... Receba a sua pasta aqui, você já conhece o que está aí dentro. Nem sempre sai como a gente espera, né, Dai? E é por isso que para mim é sempre um nervoso. Esse negócio de não ter nervoso só para você, meu filho. Porque para mim, pelo amor de Deus, toda vez a gente fica... Mas você não tinha um coração duro? Ai, esse coração virou manteiga, junto com o doce, aí virou manteiga. Porque a gente sempre fica na expectativa das coisas darem certo e das crianças se divertirem. Então, assim, acho que do início ao fim vai ser emoção. Receba a sua pastinha. E ele é o nosso convidado, jurado convidado. Eu não sei se ele manja... Segundo ele, Nabil, entende bem de cozinha. Vou mostrar daqui a pouquinho. Mas, ao vivo, numa competição, um tempo, com regras e auto-histórias, Luquita. Eu acho que eu vou ficar tranquilo quando estiver vendo. Vamos saber. Porque eu não aconquei uma coisa aí em casa. Uma coisa você está aí em casa, outra coisa você está meio de pouco, sei o quê. E com critérios? Ó, vou dizer aqui pra você, os nossos jurados técnicos já conhecem, os critérios dinamismo e organização. Esses dois critérios você vai avaliar em quanto as meninas estão na execução do prato. Depois, apresentação e sabor quando o prato estiver pronto. Se está bonito, se está gostoso. Exatamente. O visual e o patativo. E nem... O patativo, até agora. Está tudo certo, está tudo certo. É da Dinamarca esse palavrinho. Pronto. Está aqui sua pastinha, fechado? Obrigado, viu? Agora vamos acompanhar um pouquinho do que vocês gravaram pra gente. Lucas Lopes é conhecido como Lucas Loqueta. Ele é um influenciador digital e se destacou nas redes sociais por seus vídeos criativos e com altas doses de humor. Atualmente, possui mais de um milhão de seguidores no Instagram. Meu nome é Lucas Loqueta, tenho 22 anos, sou humorista e digital influência, criador de conteúdo digital. E comecei a fazer esses vídeos, às vezes é uma aceleragem. Já falo que seis anos, mais ou menos, seis anos que eu faço já. E recebi o programa, o programa não, recebi o convite, o programa não é no vídeo não. Recebi o convite, vim pra cá, vou fazer o teste pra saber se eu sou bom de escolher as comidas boas. Eu gosto de comer, de comer, isso aí eu não sei de tempo bom, não acaba correndo não. Mas vamos ver se eu vou escolher um negócio bom aí, certo aí, se Deus quiser, eu vou escolher a pessoa certa pra poder dar certo aí pra encher o bucho. Fiquei feliz que eu fiquei sabendo que era pra encher o bucho quando eu vi os negócios de comer aqui. Já me animei mais e eu gosto de cozinhar, pra quem não sabe, no Loqueta se mete com o negócio de cozinhar. Quem gosta de ir pra cozinhar sou eu. Se presta eu não sei, quem compra que sabe, mas cozinhar eu cozinho. É nóis, vamos ver o que é que vai dar aí e é isso aí. Eu tô doido pra comer mesmo, a comida é de comer mesmo, a vontade é de comer mesmo, tá? A que eu tô aqui é de comer mesmo, eu tô com fome. Daiane Consuelo. Daiane Consuelo é professora e coordenadora do curso de gastronomia da UniNassal em João Pessoa. Gastronoma e mestre em ciência e tecnologia de alimentos pela Universidade Federal de Pernambuco, Daiane acredita que a reeducação alimentar pode mudar o mundo e o bem-estar das crianças. Estamos agora no final da etapa da semifinal. Adorei a participação de Douglas, tem sido uma parceria bem interessante, uma troca bem rica entre nós dois. É bom dividir essa responsabilidade da cozinha técnica, da gastronomia técnica, do júri técnico. E foram experiências muito bonitas, assim. Eu gostei muito da reação das mães com as crianças, do que foi apresentado em todas essas preparações. E tô na expectativa agora da final. Douglas Antônio Bizerra Ramos. Nasceu em Campina Grande e fundador da Salgatória e doceria, restaurante e buffet. Tem contato com a gastronomia desde pequeno, já que seu pai é cozinheiro e comanda um restaurante na Fazenda Maranata, em Alagoa Nova. Fez cursos de confeitaria em Buenos Aires, São Paulo e Espanha. Eu sou Douglas, né, como vocês têm acompanhado nos últimos episódios. A gente tem acompanhado a semifinal pra reforçar o time de júri técnico, eu e a chefe Dai. A gente tá aqui tentando dar o melhor da gente e, como ela falou também, é interessante a gente equilibrar e dividir a responsabilidade. Então, nós temos aprendido muito, trocado muita experiência e isso tem sido bastante interessante. E, inclusive, a gente tem tido a oportunidade de orientar as crianças, orientar as mães. E isso engrandece muito a nossa trajetória como profissional. Além disso, a gente já tá se preparando pra hora da final, não é? Então, as expectativas vão aumentando, a escolha se torna cada dia mais difícil, porque não só a receita aumenta o nível de profundidade, como também a gente vai ter uma necessidade de selecionar melhor, já que as turmas já vão passando por um funil, passando por uma peneira e a gente vai evoluindo de forma que a gente vai encontrando as melhores duplas. Então, estamos muito ansiosos e esperamos que o vencedor tenha um futuro brilhante, né? E a gente também conta que as crianças que não continuaram com a gente, que elas têm uma oportunidade de permanecer na gastronomia, aprendendo novas técnicas, desenvolvendo esse dom que a gastronomia traz, né? Porque a comida, ela não é só um alimento, ela é toda uma experiência. E a nossa ideia é que as pessoas cultivem cada vez mais esses momentos e possam compartilhar com o maior número de pessoas. Então, pra final, o que é que a gente espera, né? Que haja uma disputa cada vez mais equilibrada, que isso a gente tem observando que vem acontecendo a cada semifinal. Então, a gente tá aí torcendo pra que chegue a hora, né? Meio ansioso e para que as duplas se superem cada dia mais. Devidamente apresentados, vocês terão um intervalinho rápido pra descansar, descansar, porque na volta o negócio acontece lá na nossa cozinha. E você não sai daí que o Minha Mãe é um Doce e volta já.